O Gozê de Sofrença Oi Aqui a noite é fria e o silêncio faz doer Não tem estrela no céu, não tem nada pra aquecer Os amigos sumiram, não tem mais o que dizer Pensei em voltar, mas acho que você nem vai querer Já deve ter alguém que te faça esquecer Alguém que não te faça sofrer Como eu fiz você Fiz do meu riso profissão Mas meu sorriso esconde toda a solidão Quem vê meu jeito até pensa que eu tô bem Mas no fundo só quem sofre é o meu coração Oi, só pra te falar que tô me virando Com esse lugar que me lembrou você Queria te levar, mas tô sem condição Mas logo vai mudar, vou melhorar de vez A saúde tá boa e a vida também vai Desde o que não se importe que chegou E aí, só pra te falar que tô me virando E aí, só pra te falar que tô me virando Em algum momento, ainda te amo, mesmo sem razão Oi, será que você ainda lê minhas mensagens? Será que eu lê aquela nossa canção? Será que lembra de mim em algum momento Ainda te amo, mesmo sem razão? Oi, eu tô me virando 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 Oi, eu tô me virando